No vídeo de hoje eu tenho o top 3 com protetores solares para pele oleosa, pele mista à oleosa com tendência à acne. Então se tu quer saber sobre a minha resenha sincera, vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Grace e tenho doutorado em ciências farmacêuticas e eu tô aqui para aumentar, agregar conhecimento aí na tua vida sobre os produtos, sobre saúde, sobre beleza. Então se tu é novo por aqui, te inscreve para não perder nenhum vídeo que eu tô postando 3 vezes na semana para vocês, tá? Nas terças, na quinta e no sábado a gente tem vídeo também. Então hoje eu vou falar para ti contigo, assim, que tem a pele oleosa, pele mista. São 3 protetores solares que eu comprei, eu tenho a pele mista. No inverno ela não é tão oleosa, agora no verão eu acabei usando eles também e eu tenho a minha resenha, assim, bem sincera para passar aqui para vocês. Vou começar falando sobre esse Episol, é o Episol Aqua Fator 60. Ele é um lançamento ali de 2022, eu comecei a usar ele quando os dias estavam ainda um pouco mais frio, ainda mais aqui no sul, né? Demora para chegar o verão. Então assim, ó, em relação a isso, os dias mais frios, ele não deixou minha pele oleosa, ele realmente controlou a oleosidade, aqui diz que tem um efeito anti-brilho, só que ele fica, sim, com um efeito brilhoso na pele, ele não controla totalmente a oleosidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele tem essa textura mais aqua mesmo, ó, vocês podem ver que ele está escorrendo um pouquinho. E aí quando eu espalho ele fica um pouquinho esbranquiçado também, em relação a isso, pode deixar a pele um pouco mais com essa característica aqui. E aí ele não seca totalmente, ele fica, ele deixa a pele brilhosa. E eu acho que aqui, a Mantecorp, eu acho que, não sei, não acertou tanto nessa relação anti-brilho. A gente vai ver que nada é perfeito, já vou falar sobre os outros protetores aqui para vocês, mas ele ficou no meu top 3. Aqui tem 60ml, ele veio diferenciado em relação a isso, tanto com esse bico aplicador aqui, ele também fala que não é testado em animais, ó. Então ele veio com esse diferencial, que esse bico, ele facilita bastante para a gente passar. Mas, e também, por ser uma embalagem com 60ml, porque a maioria vem 50, 50 gramas ou 50ml. Ele está custando em torno de 70 reais. Eu não sei porque que protetor solar é tão caro, né, consegue ser tão caro, eu acho caro, 70 reais, considerando que a gente vai precisar de mais ou menos um por mês, assim. Então ele ficou no meu terceiro lugar por causa disso, porque ele não seca totalmente, por ser para pele oleosa, então ele teria que ficar um pouquinho mais sequinho em relação a isso. Eu deixei ele no meu terceiro lugar. Tem um cheirinho bem gostoso, tá? O perfume é bem gostosinho, bem fraquinho, assim. Eu até comprei a Bruma, fator de proteção solar 30, para usar na praia, que daí é mais prático de fazer a reaplicação do protetor solar depois. E aí eu vou experimentar, vou trazer aqui para vocês, em relação ao protetor solar para a praia também, mais essa opção, ver se é bom ou não, vamos ver, vamos testar, né? E eu também comprei o com cor, da Mantecorp, e eu fiz um post aqui no canal e já me falaram que ele transfere um pouco. Daí eu vou fazer os testes, vou trazer também isso aqui para vocês, algumas opções para quem gosta de protetor solar com cor. Eu sei que vocês gostam mais do sem cor do que com cor, né? Muita gente fala aqui nos comentários que prefere o sem cor. Depois, em segundo lugar, eu vou trazer este aqui para vocês conhecerem, que é o da Profuse, fator, esse é o fator 30, então ele tem que ser reaplicado bem mais vezes durante o dia, e ele tem um UVA de 14. Então o UVA normalmente é um terço, e aqui ele até está quase a metade, né, do fator 30. Ele tem bastante acrilatos aqui na composição, o que deixa ele bem sequinho na pele. 12 horas de controle da oleosidade, realmente ele faz 12 horas de controle da oleosidade. Ele tem essa tecnologia Pore Blur aqui, que ele deixa aquele aspecto blur. O que é isso? Como se fosse um Photoshop. Ele acaba disfarçando os nossos poros dilatados e controlando bem a oleosidade. Porém, a gente tem aqui, a gente tem um pequeno porém, nada é perfeito, né? Então o que eu percebi, deixa eu mostrar a textura para vocês, aqui ó. É mais creminho mesmo, um pouquinho mais consistente. O que eu percebi é que ele esfarela um pouco. Pode ser, ó, ele fica um pouquinho branco também, já estou passando por cima do outro aqui. Ele pode ser também que ele esfarela justamente por ele ter bastante acrilatos aqui, bastante substâncias que vão deixar esse toque mais seco, né? Então por isso que nada é perfeito. A gente tenta fazer protetor solar que fique bem sequinho na pele, e o que acaba acontecendo? Acaba esfarelando. No momento que esfarela, está saindo protetor solar, tem que ser reaplicado, né? Senão a gente não vai ter aquela proteção que realmente está prometendo ali no produto. Mas eu indico, se tu quer experimentar, ele é um bom protetor solar. Nem sempre ele vai esfarelar, vai depender muito da pele também. Algumas vezes que eu usei, eu percebi que ele esfarelou, tá? Mas pode ser que a tua experiência seja um pouquinho diferente em relação a isso. Até agora eu passei aqui e ele acabou não esfarelando, então varia um pouquinho, dependendo do dia, o que a gente usa por baixo também. Mas ele fica com um toque bem, ele dá essa, vocês estão vendo que ele dá essa aparência que é anti-brilho mesmo, com um toque mais blur, assim, como se fosse, deixasse como, como se fosse o efeito primer mesmo na nossa pele, bem legal. Ele está custando R$60,50, tá? Então fica no meu top 2. Mas em primeiro lugar, então, é um que eu estou usando, estou gostando bastante. É esse aqui da Eucerin FPS60. Essa nova fórmula que foi lançada agora, ano passado. Tem esse frasco também diferenciado, que é Pump. E aí a gente acaba usando todo o produto, porque aqui embaixo tem como se fosse uma válvula, ela vai subindo, enquanto a gente vai, ao tempo que a gente vai usando, assim, o protetor solar. Ele tem uma textura mais em gel, vamos mostrar aqui pra vocês. E isso que eu gostei bastante pra pele oleosa, essa textura em gel. Tem uma tecnologia Oil Control com toque seco, L-carnitina, que deixa uma sensação de matificada instantaneamente. O que que eu gostei? Olha só, vocês perceberam que ele não deixou esbranquiçado? Muito pouco em comparação aos outros, né? Muito por causa dessa textura em gel. Aqui, já estou me atrapalhando pra falar pra vocês, já estou me enrolando. Essa textura em gel, né, que ele traz e ele dá uma sensação mais, assim, refrescante pra pele. E ele realmente controla a oleosidade. Só que, uma coisa assim, ó, ele não fica totalmente sequinho, tá? Ele fica com esse aspecto, ele não deixa como o da Profuse aqui, que é ultra seco, né? Esse aqui não, ele não é ultra seco, mas ele realmente controla a oleosidade, como fala ali. Bem legal, eu achei. Ele fica com um aspecto, assim, um pouquinho menos ultra seco, ou um pouquinho menos mate, como os outros. Ele não tem aspecto mate, na verdade, mas ele não fica super brilhoso, que nem esses outros protetores solares. Ó, eu nem trouxe o do Boticário pra vocês, que vocês me falaram muitos comentários aqui, dizendo que acabou não controlando a oleosidade, que ardeu os olhos, enfim. Daí eu acabei nem trazendo ele. Esses aqui, nenhum me ardeu os olhos, todos aprovados. Só que, em relação à sensibilidade nos olhos, isso é muito particular. Eu uso lente de contato, então, eu acredito que isso também ajuda um pouco a não arder os olhos. Mas, enfim, então, este aqui ficou no primeiro lugar. Ele tem 52 gramas e custa R$ 79,40. Nem tudo é perfeito, falei pra vocês, né? Ele é mais caro. Mas tem muitas promoções também. Eu, no meu Instagram, eu posto bastante promoção lá. Se vocês querem me seguir, é com o mesmo arroba, tá? Então, sempre que tem promoção, eu tô colocando lá pra vocês aproveitarem isso, que quanto menos a gente pagar, melhor, né? Então, eu coloco lá no Instagram, se vocês quiserem me acompanhar por lá também. E aí, eu super indico, tá? Esse aqui é muito legal de ter em casa. Tem a pele oleosa, experimenta quando tu puder, que é bem bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Pode deixar aqui nos comentários ainda se ficou alguma dúvida em relação a isso, tá? Mas é um top 3, acho que ficou bem legal, assim. São os que eu tenho em casa. Claro, existem outras marcas. Aos poucos, eu vou trazendo aqui tudo também pra vocês nesse canal. Ele vai ficando mais rechado ainda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Curte aqui pra mim, se tu ainda não curtiu, tá? Pra me ajudar com o crescimento do canal. E se tu gostou, e se tu quer que eu traga mais protetores solares pra vocês, mais opções. Espero que tenham gostado desse vídeo, então. E até a nossa próxima dica! Tchau!